Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Senhores passageiros, por favor vejam como fechar, ajustar e abrir o sítio de segurança Enquanto sentado, na circulagem, aterragem e se a funcional de apertar sítio estiver ligado Tenha o sítio de segurança apertado, obrigada Por favor, vejam como fechar, ajustar e abrir o sítio de segurança Por favor, mantenha o sítio de segurança Para a cidade, a unidade de descanso, a unidade de descanso e a unidade de segurança E o sítio de segurança é ligado, obrigada Senhores passageiros, vamos agora demonstrar o uso das máscaras de oxigênio As máscaras encontram-se no compartimento do teto sobre o vosso lugar Em caso de despersonalização, caem automaticamente Nesta altura, puxe a máscara, aplique-a sobre o nariz e a boca Deixe-se do elástico à volta da cabeça e respire normalmente Os passageiros que viajam com crianças devem também puxar máscaras para elas Aplique a sua máscara em primeiro lugar, obrigada Senhores passageiros, vamos estar no uso do colete de salvação O colete encontra-se debaixo dos vossos lugares, dentro de uma bolsa Peste-se passando a cabeça pela abertura Ajuste-o Enche automaticamente puxando os cordões com etiqueta colorida Ladies and gentlemen, we'd like to show you how to use a life jacket There is a life jacket under each seat Pull it over your head and secure it For the life jacket to inflate, automatically pull the straps with a collar tag Thank you O comandante António Reis e toda a tripulação apresenta-os em nome da TAP Portugal Membros da Star Alliance, as boas vítimas a bordo do bus e pique-inhas 28 A nossa viagem para Acre durará aproximadamente 1 hora e 30 minutos Podemos que aperte-nos O comandante António Reis e 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 o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.